Olha pessoal, as vaquinhas aqui, ó, o senhor aí, vamos vir aqui nas vaquinhas dele aqui, ó. As vaquinhas aqui, vamos perguntar o preço aí, Joaquim. O senhor passar o preço das vaquinhas pra gente aí? Oi. O senhor passar os preços pra gente aí? Esse vaquinha é cinco mil. Cinco mil é parida, é? É, paridinha do, paridinha com o bezerro. Cinco mil. É. E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo bom, né? Dá pra nós sambar, né? Se Deus quiser. Essa aqui é cinco mil. Cinco mil, filha. E essa outra aqui? Essa daqui é quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Essa aqui, ó. E essa outra aqui? Essa daqui é sete e oito. Sete e oito. Quanto litro de leite é uma vaquinha dessa? Aqui tem dez litros de leite pro lado. Dez litro de leite, né? E essas outras? Essa aqui tem sete, e essa aqui tem cinco. Sete, essa tem cinco. Essa aqui tem sete e oito. Sete e oito. E essa aqui é quanto? Essa daqui é seis e quinhentos. Seis e quinhentos. O senhor sempre tá aqui na feira, né? É tudo parida, não. É tudo paridinha. Tudo paridinha, né? Tudo paridinha. Parida aí. Tudo paridinha. O senhor sempre tá aqui na feira. O senhor quer deixar seu contato? Para alguma pessoa desinteressada nas suas vacas? Olha aí, o telefone é. É. 91. 91. 91. 91. 21. 34. 06. 06. Falar com... Carrinho de Venturosa Pernambuco. Carrinho de Venturosa Pernambuco. Esse aqui é do senhor também? Garrote bonito, viu? Olha aí, pessoal. Garrote bonito aqui, dele aqui. Achei o pé de quanto, Carrinho? Achei o pé de três. Três mil quanto, né? Botaram dois e... Dois sete cento. Esse bizeto não é senhor não, né? O senhor de lá. Esse parede de bizeto é do rapaz lá, né? Foi obrigado, viu, senhor Carrinho? Obrigado aí. Forte abraço aí, viu? Forte abraço aí, todo mundo de Venturosa. Meu amigo Luciano. Olha o primo Luciano aí. Tá bom mesmo, primo? Tudo bem, graças a Deus. E aí, meu padre? Tudo bom? Olha o primo Luciano. E as coisas? Tá boa mesmo. Vamos olhar o movimento aqui, pessoal, da feira aqui, ó. Primeira. Primeira, né? E a feira hoje, como é que tá? A compra muito gado, né? Comprar uma carradinha ali. Graças a Deus, né? Tem muita gente hoje, viu? É. Graças a Deus, sem que é bom. A feira só presta assim lotada, né? Que é a biscoide. Todo mundo compra. Inquanto não tem nada, né? É, inquanto não tem nada. Não tem, não procura, procura ali. E lembrando o pessoal também que a partir de quarta-feira agora aí tem o GTA agora, viu? É. Pra entrar e pra sair, vai ter que ter o GTA, é. O rapaz tava falando ali embaixo ali. Alô, forte abraço, primo. Forte abraçado, turma lá de Pompos. Tem um gado aqui, mas não tem o dono não, pessoal. Mas vamos seguindo aí. Eles vão subir? Vão. Vem apagar lá, fechar por aí. Quanto uma paria dessa? Foi 10 e 200. 10 e 200, né? Quantos arroba uns bichão desses? Eu quero 37. 37, né? 10 e 100, 10 e 100. Pode parecer, vá. Olha, primo. Forte abraço, viu? Olha, pede. Olha, pessoal. Estamos aqui no currador amigo aqui, Nivaldo, aqui, ó. Nivaldo lá de Monteiro, né? Nivaldo de Monteiro, na Paraíba. Forte abraço a turma de Monteiro. Estive sábado lá na filha, lá, dando uma olhada lá. Forte abraço a turma de Sertanha também, que eu estive lá. Olha, as vaquinhas do seu Nivaldo aí. Sérgio Nivaldo, o senhor vai passar o valor das vagas para a gente aí? É? O senhor dizia o preço aí para a gente aí, das vagas. 6 e 500. 6 e 500, qualquer um é... Qualquer um. Qualquer um, 6 e 500. Tá bom? Olha, pessoal. 6 e 500. É tudo parida ou tem solteira aí? Tem duas solteiras. Duas solteiras, né? Não, aquelas tem menos preço. Aquela é mais barata. Mais barata. Aí fica por quanto, mais ou menos, as solteiras? As solteiras por 8 mil a parida. 8 mil a parida, as duas. As solteiras é qual? Quero as duas de lá, hein? É. Quero as duas de lá, pessoal. Solteiras. 8 mil as duas. Mas a leite tá do leite, tá... É uns vaguinhos mais ou menos de 10 litros de leite aqui, uma pela outra, assim. É uma faixa de 12 litros. De 12 litros, né? Você trabalha pelo WhatsApp também, telefone, essas coisas. Quer deixar seu contato? Não, pode deixar seu telefone algum dia. Esse é o Rolet.com. É? Você fica até em casa. Tu sabe o contato dele não, né? Não. Qualquer coisa, você vai procurá-lo aqui, pessoal. Na feira aqui, ó. Seu Nivaldo aqui, ó. Essa vaquinha primeira dele aí, viu? Vamos seguindo aí. Qual a pressão da vaguinha dele, gente? Você escuta a vaquinha? 6 mil essa vaquinha, pessoal. É parida essa vaquinha, gente, boa? Parida, né? Parida, né? Essa pareia aqui é quanto, meu patrão? 9.500, né? 9.500 aí, pessoal. É parida aqui. Qual a pressão da novilha, gente? Qual a pressão da novilha? Qual a pressão da novilha? 1.850. 1.850? 1.850. Vamos ver a boiada aqui do amigo Lelê aqui. Amigo Lelê! Ó o amigo aí. E aí, beleza? E aí, tá bom? Já isso, lá de fato, meu pai. Já isso, lá de fato. Forte abraço, já isso. Forte abraço do seu canal. Assiste toda semana. Aí. Valeu. Forte abraço pra ele lá, viu? Vamos aqui com o cara aqui do amigo Lelê Vaqueiro. A boiada aqui dele aqui. Vamos dar um giro pra ele ver. Estou vendendo aqui de carro e de arara aqui, ó. Estes dois aqui, né? Estes dois. Qual o preço dele? Estou vendendo ela por 9.300, ela. 9.300? É. 9.300. E esse outro aqui? Esse aqui é 4.200. 4.200, né? Não dá uma olhada aí. Não dá uma olhada aí. Uma vaquinha parida aí, ó. Uma outra vaquinha aí. Qual o preço dessa vaca? Essa vaca é 4.500, ela é. 4.500, né? 4.500, ela é. Vaquinha de quantos litros de leite é uma bichinha dessa? Tá mais dos 8, 9 litros, ela. 8 ou 9 litros? É. Olha aí. Vem gado brabo aqui, pessoal. E tem mais aqui. Tem mais. Então esse aqui, vamos entrar. Vamos entrar pra nós ver aqui. Vamos entrar. Vamos entrar aqui no currado. do amigo Lelê Vaqueiro aqui, pessoal. E aí, gente. Tudo bom? Tá bom? Olha o Lelê Vaqueiro aí. Vai passar o preço do gatilho aqui, ó. Olha a fita dela, essa aqui? É um biseu lá. Qual o preço dessa aí? Tá lá que eu tô vendendo ela por 3.300, ela. 3.300. 3.300. Olha a primeira aí. A parede, ó. Esse com... Ele não tem parede. Tem não? Sou. Tem outro daqui, ó. Onde eu vi, ó. É o preço aqui, né? Quanto? É o preço do Lelê Vaqueiro. Aqui, ó. É 2.500 aqui, esse gado. 2.500. É, esse gado mais pequeno aqui. Ó, 2.500. 2.500. Vamos ver esse aqui em gel. É com 2.500. 2.000. Ó, 2.000. É um biseu de gino, né? É um biseu de gino, né? É um biseu de gino. É um biseu de gino. É um biseu de gino. Acho bonito ele, viu? 2.500, ele, né? É um biseu de gino. Tem outro gado maior aqui, ó. E esse maior aqui? O que é 3.600? 3.600. 3.600. 3.600 aí. Tá amarrado que ele é meio jovem, Lelê. É, bravo. Ó, esse é o gado do Amigo Lelê aí. Lelê, deixa o seu contato pra turmão novamente aí. É 99780181. Falar com o Lelê Raqueiro. Falar com o Lelê Raqueiro. É isso aí. Dia 30 é a cara do bojão, né? Dia 30 é. Vou dar uma pujada de pau no Raul. Se der uma chuva, dá uma recriar folha. Chuva pra lá. Deu só uns serentes, ó. Lá deu chuva de água. Só uns serentes. A chuva tá chegando. Tá chegando a chuva, viu? Lelê, forte abraço, tudo de bom. Obrigado aí, viu? Mais uma vez. E vamos seguindo aqui, viu? Boa feira pra nós todos, né? Pra nós todos. Alô, Lelê. Vamos dar uma olhada aqui também, ó. Nesse outro lado aqui, ó. Já aição já tá ali, ó. Já aição do canal por aí pelo sertão tá aqui, ó. Olha aí, meu outro junto do Nelore aí, pessoal. Olha aí. E assim. Vai se arrumar. Deixa eu puxar aqui pra não dar um custo. É 8,300, hein? Olha, 8,300 aí, pessoal. É o filho do Nilton do Bode, lá de Santa Terezinha. É minha não, mas é do colega aí, ó. Do colega. Cadê, Nilton? Já vindo os Bode? Cadê, Nilton? Já... Tá rendendo o resto de lá. Aí tá certo. Valeu aí, obrigado, viu? Criador de Garrota e Melora lá. Tem uns criadorzinhos lá. Sinto, Felipe... Manda aí. Município de Santa Terezinha lá. Deixa eu virar. Deixa eu virar pra cá, agora. O bicho já quer dar um custo. Um já pisou no meu dedo ali. Alô, pai Yano, criador de Melora e Carlin também. Esse cara é um criador de Zerbom lá. Lá de Santa Terezinha. Gostei um abraço a eles aí. Valeu. Valeu. E aí, tudo bom, Marguer? E aí? Nós vamos seguindo aqui, pessoal. Na feira de gado aqui. A vida aí. Gente, qual o preço é isso que tu juntinho aqui? Isso é R$4,500, hein? R$4,500. Olha, pessoal, R$4,500. R$4,500 aí, juntinho aí, ó. Olha aí, ó. O peito, o rei vai quem? Primeiro. O que é o nome do senhor? De vós. Eu não sou mais conhecido do Galego do Jorge. Galego do Jorge. Galego de bola, pô. É isso aí. Forte abraço aí. Valeu, aí. Valeu, mano. A turma lá da Engazeira, né? É. Valeu, forte abraço aí, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. O outro tá aí, já, ó. Essa outra também é tua? É minha também. Qual o preço? Se Deus tem aqui, é R$2,000. R$2,000, esse Deus aqui. R$1,000 quanto cada. E esse outro aí? Já que é R$2,800. R$2,800. Olha aí, pessoal. R$2,800. Meu amigo aí. É Vando, né? É, Vânio. Vânio, Vânio. É Vânio. Vânio, forte abraço. Obrigado aí, viu? Valeu, cara. Olha aí. Quer deixar teu contato de novo? Nota aí. R$9,99617299. Fala com o Vânio aí, pessoal. Valeu, Vânio. Você quer ter, gente, Vânio? É. Qual o preço? R$5,500. Ó, a moto linda junto aqui, pessoal. R$5,500 aí, ó. Primeiro aí. Olha aí, turma aí. Valeu. Valeu, gente boa. E aí, meu patrão, tudo bom? E aí, tá bom mesmo? Qual o preço desse chutinho aí? R$5,700. R$5,700. Olha, pessoal. R$5,700 essa junta ali de novo. Só tá com essa aí ou tem mais aí? Só tá com essa, né? Valeu, obrigado, viu? Vamos seguindo aí. Valeu, Vânio. E aí, meu patrão, tudo bom? E aí, gente boa, tudo bom? Qual o preço desse chutinho? R$8,400. R$8,400? R$8,400? Deixa eu puxar ela aqui pra nós ver aqui, ó. R$8,400. É a moça de carro já também, hein, pô? R$8,400. Moça pronta. R$5,600. Essa outra também é tua? R$5,600. R$5,600 ali, pessoal. R$8,400, ó. Primeiro aí, vô. Bem massinha, massinha mesmo, viu? Ó. Dá um jeito pra vocês verem aqui, ó. Tem essa ali, ó. R$5,600 e tem essa aqui, ó. Dê-la aqui, ó. Gente boa. Obrigado aí, viu? Olha, pessoal. Uma outra juntinha aqui, dê-la aqui, ó. Não, tem uma senha de carro com toda garantia. Já é mais de carro é... Toda garantia. Qual o preço dela? R$4,750. R$4,750? R$4,750 aí, ó. Primeiro aí, viu? Essa outra aí, sabe de quem é, não? Essa juntinha aí. Esse daí o rapaz pede R$4,700. R$4,700 dessa aqui. R$4,700. Primeiro aí, gente. Bom, obrigado aí, viu? Falou, Pedro. É só até desse rapaz aqui? É, não. Não? Essa outra juntinha aqui e depois eu vejo por aí. A hora ali é bonitinha. Sabe de quem é, não? Comprou pra levar. Comprou pra levar? Salve o preço. Não sei, não. Não, hein? Beleza. Obrigado aí, viu? Tá louco. R$3,800. Pra soltar, 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 pra soltar. Ó os gatos aqui, ó. Esse aqui é como? É a conta aqui? É uma média de R$1,600. R$1,600 aí, né? Um pelo outro, né? Estão no meio do meio. Esse outro também aqui, ô? É. R$1,600 aí, um pelo outro. Óbvio. R$1,600 pelo outro. Aquele ali também é teu? Foi vendido. Mas foi tudo nessa média. Nessa média aí, né? Olha, pessoal. Esse daí é pra vender, cabrinho. O gato aí, dele aí, ó. R$1,600 aqui. É o preço do outro. Ei, dá o preço do outro. R$1,600. Aí, aí, Rafael não veio hoje, não? Rafael hoje tá dormindo. Tá dormindo. Rafael vem pra feira, rapaz. Tá com uma preguiça, não tá? É o preguiça. Deixa eu ver aqui o gato dele aqui, ó. Ó. Ó, o gato dele aí, ó. Ó o gato aí, ó. Primeiro aí, viu? Esse outro gato aqui também, ó. Não sei se é dele que ele vendeu também. Tudo na faixa aí de R$1,600,00, viu? Vamos seguir aí, pessoal. Olha, pessoal. Uma outra juntinha aqui do rapaz aqui. Deixa eu puxar ele pra cá. Olha, pessoal. Tá pedindo quantos, gente, nessa juntinha? Tô rendendo aqui R$7,000. R$7,000. Olha, R$7,000,00 aí, a junta aí, pessoal. Esse gato tem até também, não? Não. Ó, R$7,000,00 aí, viu? Olha, pessoal. Uma outra juntinha aqui do cidadão aqui, ó. Juntinha aqui, muito bonito aqui, hein? Deixa eu perguntar aí. Qual o preço, meu patrão? Tô pedindo R$4,600,00. R$4,600,00. Esse outro também é do senhor ali? Ó, isso aqui. E aqui é a como, aqui, a paria? Vendo a R$3,800,00 aí. R$3,800,00 a paria? É. Olha aí, R$3,800,00 aqui a paria, pessoal. R$3,800,00. O senhor de onde, meu patrão? Sou aqui da... da... Sítio de Pedra. Sítio de Pedra? E a Feroz, como é que tá pro senhor aí? É a Firaúz também, devagar, mas... Tem muita gente, mas o negócio tá saindo pouco, né? O negócio é fácil. É isso aí. É assim, né? Tá bonito pra chover, né? Vou dar uma chuvada logo, logo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha aí, pessoal. O movimento aí da filha. A filha da 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 filha, que acontece toda quarta-feira, pessoal. Vamos pro seguinte. Meu patrão, obrigado. Forte abraço aí, viu? Vamos pro seguinte aqui. Vamos passar a minha alícola do homem que tá zoído também. Vou dar uma olhada aqui. E aí, doutor? Tá quinhado hoje? o boi é 4.300 4.300 ele está dando o boi está fazendo aqui ó 4.300 esse boi e aí doutor, está bom? Oi oi Ednaldo oi Ednaldo Cristiano Barbosa, mas dá um forte abraço para Cristiano Barbosa e toda a família dele lá tudo bom como é o nome do senhor? Sivirino Darcy vou dizer Ednaldo olha lá no vídeo que o rapaz mandou um alô para você alô e aí meu patrão é teu aqui? cadê o teu? tem cá dois não? pronto, passa já por lá mas patrão, qual o preço é a chutinha? oito mil olha pessoal, oito mil reais aqui a chutinha aqui dá um giro aqui olha aí ó oito mil reais aí essa parê aí vamos seguindo aí ganhou o Pedro Florença aqui na feira de gato da Bíblia